O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em palestra sobre as perspectivas do Poder Legislativo para 2022 no Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, defendeu uma maior aproximação do setor empresarial com os parlamentares em Brasília. Para Lira, é necessário unir forças para vencer dois grandes desafios deste ano, a inflação e o desemprego. Isso exige que avancemos no caminho de projetos, otimizando o ambiente de negócios e a organização do Estado, de modo a promover a geração de emprego e renda. Estamos convencidos de que a recuperação econômica do país não será feita apenas pelo Estado. Daí a importância do relacionamento, da conversa sempre próxima da classe empresarial com Brasília. com os representantes das bancadas federais, para que cheguem as proposições, as demandas, de maneira muito transparente, muito reta, sem muito curto circuito. Isso é importante, essa interação. Às vezes, o empresariado focado no seu trabalho, focado na sua vida, focado na sua empresa, em busca de previsibilidade, esquece-se que muitas decisões que são tomadas em Brasília, quando não são tomadas à luz de um bom esclarecimento, muitas vezes prejudicam o ambiente de negócio. Lira disse que os parlamentares precisam ser cobrados pelo setor empresarial para que pautas relevantes andem dentro do legislativo, como a reforma administrativa. Nas horas de votar as matérias difíceis, os parlamentares têm que ser cobrados, mas têm que ser cobrados pelos senhores, que geram emprego, que geram divisas, que geram produtividade para o país. E eu aqui não vou me fazer de rogado. Faltou esse grito, faltou essa pressão do empresariado, faltou essa pressão de quem queria a reforma administrativa no ouvido dos parlamentares. Para Arthur Lira, o Brasil, um país produtor de alimentos, celeiro do mundo, não pode ser dependente da importação de fertilizantes. Segundo Lira, o Congresso Nacional precisa enfrentar essa discussão e outras que envolvem minérios e terras indígenas. Uma discussão que o Congresso tem que enfrentar na discussão do Código de Mineração, exploração de terras indígenas, todo mundo junto ali, numa forçação de acomodação de forças, para que a gente destrave as jazidas, as opções que existem em cima das grandes mineradoras, que às vezes têm por opção, em vez de explorar o que existe no Brasil de jazida, prefere as importações. E nesse momento a gente corre risco, se não tomarmos providência, de talvez um desabastimento nessa questão de fertilizantes, que foi combatida até a sua saída de grande maneira, muito efetiva pela ex-ministra Tereza Cristina. O presidente da Câmara disse que está negociando com o presidente do Senado, com o ministro da Economia e com o ministro da Casa Civil, a votação de propostas que ajustem débitos tributários, resolvam prejuízos fiscais e que corrijam o imposto de renda. Para que a gente possa aprovar ali na 1090 a transação, que facilita muito essa questão de acomodação de débitos tributários, principalmente em quem teve prejuízo fiscal para as empresas e pessoas jurídicas, e numa discussão de todos os efeitos bons do IR que a Câmara aprovou, o Senado dá uma peneirada, é função do sistema bicameral e trazer de volta, junto com o refis, amoldado aos setores que realmente foram prejudicados, aos que tiveram prejuízo fiscal, junto com as benesses que o IR pode produzir, como a diminuição em 10% da taxa de pessoas jurídicas e assim por diante, correção do imposto de renda para aqueles mais vulneráveis, para que a gente possa chegar até o dia 1º de junho, por exemplo, com essas três matérias votadas tanto no Senado quanto na Câmara, por acordo das duas casas. Lira também defendeu a desvinculação e a desindexação do orçamento público para que parlamentares, junto com governadores e prefeitos, possam construir políticas públicas de acordo com a realidade dos estados e municípios. Nós viajamos toda semana para os nossos estados. Não há ministro competente que tenha a amplitude de informações que nós temos a respeito de Brasil. Então nós vamos nos rincões mais distantes. Nós sabemos onde falta um saneamento, onde falta uma escola, onde falta uma creche, onde precisa infraestrutura, de escoamento e produção. todas as vertentes de emendas e de acesso e de facilitação de recursos federais para que a gente tenha e possa fazer o que eu sempre chamo, o que nós fizemos no ano da pandemia. Nós fizemos uma PEC da guerra para a guerra. Nós precisamos transformar o orçamento brasileiro com a PEC da guerra no período da paz, no período que a gente possa crescer, no período que a gente possa encaminhar as ações, principalmente orçamentárias, para as mais vertentes que precisam.